Olá, muito bom dia! Vem, vem, vem junto com o Sandro Pires! 11 horas 30 minutos, que bom que você tá aí do outro lado, que felicidade, coraçãozinho pra todo mundo. Que abraço carinhoso aqui, quebra-costel apertado em cada um de vocês. Desde a criancinha de berço até o vovô e a vovó. Estamos chegando nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024, hoje dia internacional de luta contra a pesca ilegal, dia do engenheiro mecânico, dia mundial da corrida. Não entendi muito bem esse dia, mas tá valendo. Dia nacional da reciclagem, dia de São Bonifácio e dia mundial do meio ambiente. Gente, espero que você esteja com saúde, com paz. Se tiver um probleminha, confia no pai, o resto vai. Tamo junto pra levar a notícia da nossa região. Primeiro, Impacto Interior, o programa 100% regional na agilidade da informação. Porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT, junto com o Sandro Pires. Ah, tem que começar, hoje tem que dar. Ó, o homem da ripada, essa daqui vai pra todo mundo que tá aí ligadinho com a gente. A gente começa com a informação, continua internado no hospital de base de Rio Preto. Um homem de 30 anos que caiu com um paramotor em mira estrela. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem ao vivo. Joyce Cremonese traz todas as informações aqui na janela da notícia. Esse caso triste, lamentável. Aliás, não é o primeiro acidente envolvendo esse tipo de equipamento. Né, Joyce? Bom dia pra você. É isso mesmo. Isso mesmo, Sandro. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Isso mesmo, recentemente, né? Nós registramos também um outro acidente parecido. E dessa vez, esse acidente foi registrado na cidade de Mira Estrela, na prainha municipal de Mira Estrela. Estava tendo ali uma apresentação, né, com essa equipe. E aí, então, a gente tem, inclusive, o vídeo do momento em que esse paramotor cai, né? A gente vê que ele vai girando, inclusive fica um rastro de fumaça, né? No momento ali, então, que ele começa a cair e esse homem, então, acaba caindo dentro ali do rio, né? Na prainha municipal de Mira Estrela. Ele foi socorrido, encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido aqui para o hospital de base de São José do Rio Preto. Por conta aí da lei de proteção de dados, nós não temos informações com relação ao estado de saúde deste homem. Mas, fato é que ele sofreu aí alguns ferimentos e precisou, então, ser transferido aqui para São José do Rio Preto. Chama a atenção, porque não faz muito tempo, né, desse outro acidente. Então, realmente, reforça, né, Sandro, aquelas questões de segurança, né, no manuseio desses equipamentos, manutenção desses equipamentos, que agora, então, provavelmente, a polícia, então, deve, sim, seguir com uma investigação para averiguar o que aconteceu aí durante esse acidente que chocou, né, as pessoas que estavam ali na prainha para assistir a uma apresentação, Sandro. Imagina, né, imagina o choque que as pessoas levaram ao ver essa cena, o veículo aí dando rodopios no ar, né, girando, girando, até cair, meu Deus do céu, o outro acidente foi em Ilha Solteira, né. Eu não sei se teve outros aí, porque esse equipamento é bastante utilizado, né, em várias cidades, o pessoal, principalmente no final de tarde, final de semana, utiliza esse tipo de equipamento, né, mas a gente sabe que depende das condições, do ar, além das condições técnicas aí do equipamento, muitas vezes, né, pode acontecer. É um risco, a gente fica aqui acompanhando, né, o estado de saúde dessa vítima, torcendo para que se recupere, mas realmente, é, cabe aí a atenção redobrada dos praticantes aí desse esporte, né, do paramotor, que é bastante utilizado, até porque a gente tem uma paisagem linda, rica, aqui, e tem muita gente que trabalha durante a semana, final de semana, pega lá o equipamento para ir, né, curtir, é um momento de lazer, é uma atividade bastante frequente aqui na nossa região, mas merece muita atenção, mas antes de tudo, vamos acompanhar aí, né, a investigação, saber o que realmente aconteceu, até para prevenir possíveis futuros acidentes. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações, daqui a pouquinho é uma volta, porque a notícia está no ar aqui, é assim, hein, é, se acostume, SBT Interior é uma piscada, uma notícia. As polícias civil e militar prenderam o traficante suspeito de ter matado um jovem de 19 anos a tiros no Jardim Etempe, em Rio Preto, em dezembro do ano passado. Guilherme Leonel Duarte tirava a moto da garagem de casa, quando foi baleado com pelo menos três disparos de arma de fogo e não resistiu. Segundo informações da Delegacia de Homicídios, logo após a morte da vítima, a equipe iniciou a investigação no local e identificou o suspeito, um jovem de 21 anos, e os policiais civis fizeram diversas buscas, mas o rapaz não tinha sido encontrado. Na segunda-feira, ele foi preso pela polícia militar em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ontem foi cumprido o mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. De acordo com a DEIC, a prisão temporária do rapaz vai ajudar nas investigações. Desde o início do ano, 31 pessoas foram presas ou apreendidas pela Delegacia de Homicídios de Rio Preto. A maioria ligada à autoria de homicídios e tentativas de homicídios. 14 armas de fogo foram apreendidas. Polícia trabalhando, investigando esse caso, qualquer nova informação a gente traz para vocês. Ministério Público e a Câmara de Vereadores de Presidente Prudente vão investigar o motivo da Prefeitura da cidade ter feito o resgate de mais de R$ 2 milhões dos fundos municipais dos direitos dos idosos e das crianças e adolescentes. Dinheiro esse que foi doado pelos contribuintes por meio do imposto de renda. As denúncias foram feitas pelos próprios conselhos e nós vamos saber mais sobre esse assunto novamente ao vivo. Essa é a equipe do SBT Interior empenhada com a notícia, trazendo a informação para você. O Rafael Rodrigues já está aqui, acompanha esse caso e traz todas as informações. Rafa, bom dia para você. Qual a alegação da Prefeitura para pegar esse dinheiro que tinha sido doado para um fim específico? Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Antes de falar da alegação da Prefeitura, Sandro, só para atualizar esse valor para o pessoal de casa, na verdade, o saque foi de mais de R$ 2,3 milhões, somando os valores dos dois fundos. A Prefeitura de Presidente Prudente informou que não há ilegalidade nesse saque por eles se ampararem numa emenda constitucional, a número 93 de 2016, que trata sobre a desvinculação de receitas federais, estaduais e municipais. E aí eles também disseram que, além disso, eles sacaram 30% dos valores que estavam sob responsabilidade desses fundos e aí que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente dispõe ainda de R$ 2,5 milhões e o Conselho do Idoso dispõe de R$ 1,8 milhões. Mas o problema principal, mesmo que a Prefeitura de Presidente Prudente nos respondeu, que está amparada nessa emenda constitucional, o problema principal é de quem doou, quem fez a doação, quem fez a destinação do seu imposto de renda, cerca de 6% para esses conselhos, estava garantindo que esse dinheiro seria usado para benefício de projetos para crianças e adolescentes e também idosos ali da cidade de Presidente Prudente. E, ao que tudo indica, a Prefeitura retirou esse dinheiro do fundo para pagar contas da administração municipal, salários de servidores e outros custos aí. Mas o dinheiro não seria destinado, quando a pessoa fez essa doação, para os cofres da Prefeitura, diretamente para esses cofres. Além disso, esses valores também dos fundos das crianças, das crianças, adolescentes e idosos, eles também são mantidos por multas que são cobradas aí pela Justiça do Trabalho. Então, a pessoa é autuada, paga essa multa, esse dinheiro vai para o fundo. O Ministério Público está investigando o caso, já pediu esclarecimentos ao prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, e também à Secretaria de Finanças da cidade. A Câmara de Vereadores, nós também entramos em contato, eles ainda não enviaram posicionamento, mas o texto do Ministério Público já foi lido na Câmara na segunda-feira, e aí a Câmara também segue cobrando esclarecimentos da Prefeitura para saber por que é que esse saque foi feito, e também isso não pode se tornar uma coisa corriqueira, porque se o dinheiro do contribuinte vai para o fundo para ser usado em benefício de crianças, adolescentes e idosos, e depois ele é sacado pela Prefeitura para pagar custos diversos, então por que é que a pessoa vai fazer a doação dela, né, Sandro? É, com certeza, e tem que rever essa lei aí. Se eles estão amparados pela lei, tem que rever essa lei então, porque senão acaba até desestimulando quem faz a doação, quem faz aí a destinação do imposto de renda lá na declaração que terminou no mês passado, né, a pessoa já destina para o fundo aí dos idosos, né, das crianças e adolescentes aí, a Prefeitura vai e pega e desestimula, a pessoa fala, ah, não vou doar mais, então isso daí é errado realmente, o Ministério Público tem que ficar de cima, porque pode ser legal, mas é imoral isso daí, e vai ter que dar uma boa explicação, né, se é um valor que, ah, tem uma emergência, por exemplo, na área da saúde, olha, a gente não tem onde pegar, ao invés de pegar empréstimo, vamos pegar daqui, mas a gente vai devolver quando tiver, aí é uma outra questão, mas mesmo assim tem que ter um amparo legal, né, o Ministério Público dando aval, pode ser, não existe outra forma agora, pode ser legal, mas é imoral, vai ter que dar uma boa explicação, a gente continua acompanhando esse caso, tá bom? Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações, daqui a pouquinho a gente tem mais notícias, deixa eu te dar um recadinho especial, presta atenção, o mês está começando, e o Proença Supermercados preparou uma infinidade de ofertas exclusivas para vocês economizarem muito na Quarta da Carne, confira agora, em primeira mão, algumas ofertas exclusivas. Toda semana, na Quarta da Carne, você encontra ofertas exclusivas em cortes selecionados, são carnes fresquinhas e de alta qualidade, com preços que cabem no seu bolso. E tem mais, se você faz parte do Clube de Fidelidade do Proença, as vantagens são ainda maiores, clientes do clube ganham descontos especiais e condições imperdíveis que só o Proença oferece. Não perca esta chance de fazer economia e garantir o melhor para a sua família. Acesse o site do Proença Supermercados, que está aparecendo no seu vídeo, e confira todas as ofertas da Quarta da Carne. Proença Supermercados, qualidade, economia e sabor para você e sua família. Não deixe de aproveitar! Olha, você que está aí já acompanhando a gente, já pode acionar aí o nosso WhatsApp, já mande a sua mensagem, vai lá. Ó, o WhatsApp está aí liberado, 17981278656. Mande agora a sua mensagem, sua foto, sua denúncia, reclamação, seu vídeo. E eu tenho uma mensagem também, que envolve o WhatsApp. Se você gosta de ilusionismo, as famosas mágicas, então que tal concorrer a um par de ingressos para o show da dupla Henry e Klaus, que vai ser realizado em Rio Preto neste domingo, dia 9 de junho, às 8 da noite. Mande em nosso WhatsApp uma foto assistindo o primeiro impacto interior com a frase Eu Quero Ir No Show e Concorra. Na sexta-feira nós vamos mostrar o ganhador. Entendeu? Tira a foto aí, manda lá. Quem sabe você não vai lá conferir esse showzaço, tá bom? A gente vai dando sequência aqui, 11 horas 44 minutos. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E durante toda a semana algumas ações muito importantes estão sendo colocadas em prática em várias cidades da nossa área de cobertura. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Birigui também está realizando uma ação, uma coleta de lixo eletrônico. Você vai saber a importância da coleta deste material que quase todo mundo tem aí em casa e de repente joga no lixo comum. Isso daí é um risco para o meio ambiente. E a gente traz as informações sobre esta ação bem bacana, tá bom? Até já! 11 horas 48 minutos. A notícia em destaque da nossa região. 202 municípios cobertos pela equipe do SBT Interior. Primeiro impacto interior no ar. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E é impossível não falar da crise climática mundial. As consequências dos nossos hábitos já estão batendo na nossa porta. Ondas de calor, enchentes, são apenas dois exemplos recentes delas. Será que é possível reverter esta situação? Acompanhe comigo a resposta na reportagem do Rafael Rodrigues e do Fernando Pessoa. O principal impacto que a crise climática tem causado ao meio ambiente são as alterações de temperatura. As chuvas no Rio Grande do Sul e o Tietê esverdeado aqui no interior são exemplos tristes de como a natureza tem sido afetada e degradada ao longo dos anos. Adriana de Castro é ecóloga e atua na área de planejamento ambiental. Ela nos explica o que vem causando grande parte dessa degradação. Nosso padrão de consumo associado à indústria, né? As emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, geração de resíduos sólidos, né? De lixo em excesso fora, né? Fora de um padrão. Então, assim, todo esse consumismo tem levado e tem contribuído para esse cenário de mudanças, né? Apesar das alterações das temperaturas serem cíclicas, as ações humanas têm interferido até mesmo nas características das estações do ano. O pessoal reclama muito, por centros mais antigos, né? Que viveram outras épocas e continuam ativas ainda no dia a dia. Elas reclamam muito que as estações não estão mais bem definidas como eram antigamente. E isso a gente percebe que elas estão definidas. O que está mudando são as características dessas estações. Atualmente, nós estamos tendo, principalmente, a distribuição de chuva bem diversificada. Não está aquela distribuição de chuva mais homogênea. Então, você chove muito no mês, está próximo à média histórica, só que chove em dois, três dias. Não é mais aquela chuva distribuída ao longo do período. As mudanças climáticas e os impactos ambientais são sentidos diariamente, ainda mais nas cidades. Mas nós mesmos podemos fazer algo para tentar diminuir esses impactos. Como, por exemplo, trocar um curto deslocamento de carro por um trajeto de bicicleta ou a pé. Há quem já tenha começado a mudar hábitos corriqueiros pensando na qualidade de vida a médio e longo prazo. Procuro sempre economizar energia, né? Para poder ajudar, né? E o que mais você faz? Você separa o lixo em casa? Sim, separa o lixo, coloca lá o que for plástico e plástico, entendeu? Para poder ajudar, né? No meio ambiente. Todos os dias, ao consumirmos algo, energia, roupa, calçado, combustível, a gente faz escolhas. Então, o cidadão, o papel do cidadão é ficar alerto às mensagens embutidas nos produtos. Então, nós podemos, sim, buscar alternativas que custem menos para o planeta. Toda vez que a gente faz alternativas, por exemplo, as sacolas de supermercado, o tipo de combustível, a fonte de energia que você pode consumir, nós temos energia solar. Políticas públicas de preservação e conservação, como o melhor tratamento de esgoto e diminuição no uso de agrotóxicos, também podem fazer a diferença. A mudança climática, ela é fato e a gente precisa ter uma política pública de enfrentamento. Então, essa questão de sacola, de opção de fonte de energia, isso tem que sair. A ciência precisa ser ouvida e posta em prática. Eles que nos representam, eles que tiram essas políticas públicas, o acordo de Paris e etc., do papel e põem na prática para o nosso dia a dia. O recado é um só. Nós temos apenas um planeta para viver. O pior de tudo é que a conta agora chegou. Chegou. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso é um aviso, pode acontecer em qualquer outro lugar. Nós estamos pagando o preço hoje por nós mesmos. Nós somos culpados. Então, a gente tem que ter mais uma consciência, ter mais amor pela natureza. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que vai dar certo. Porque nós fazemos parte disso aqui, não tem outro planeta, é só isso. Depende de todos nós, os políticos criarem políticas públicas para preservar, criar mecanismos para desenvolver, motivar ações. E nós, cidadãos, no dia a dia, depende de todos nós. Não pode ficar esperando o outro que mora lá do outro lado do país, não. É no dia a dia, realmente, fazendo ações e trazendo essa geração com uma consciência de preservação. E durante toda a semana, algumas ações muito importantes foram colocadas em prática. Através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de várias cidades da nossa região estão sendo colocadas. E também de Birigui. Birigui, uma dessas ações é a coleta de lixo eletrônico. Por isso, eu vou falar com o Flávio Zani, que está lá na cidade, que fica ao lado de Arassatuba. E, ao vivo, traz para a gente informações. É uma ação muito importante, esse lixo, que eu tenho certeza, muita gente que está em casa tem alguma coisa a guardar na gaveta. E, muitas vezes, ah, eu quero limpar, joga no lixo convencional e acaba ajudando a destruir o planeta, né, Zani? Essas ações são importantes. Bom dia para você. Oi, Sandro, bom dia para você. E é isso que você falou. Às vezes, a gente tem em casa esse material, está lá parado, está lá encostado, virando entulho, né? Não sabe o que fazer com ele e muitas pessoas acabam descartando de forma irregular. A gente está falando de monitores de televisão, monitores de computador, teclado, mouse, sanduicheira, liquidificador, muitos desses materiais eletrônicos, videocassete. Tem gente que tem em casa, não sabe mais o que fazer com esse material, que não é mais utilizado, não é? Então, agora é uma oportunidade interessante para os moradores aqui de Ibirigui, durante essas atividades da Semana do Meio Ambiente. Nós vamos conversar agora com o secretário para a gente saber dessas pessoas, orientar as pessoas de casa o que fazer com esse material. Secretário, bom dia para você. Quem tem esses materiais em casa, que são considerados lixo eletrônico, devem fazer o quê? Bom dia, Flávio. Bom, trazer aqui para a Secretaria de Meio Ambiente, na rua Roberto Clark, 443 no centro, que nós estamos fazendo a coleta desse material para dar o destino correto, que nós vamos enviar para uma cooperada nossa e lá será feita a destinação correta. Eles vão aproveitar esse material de alguma forma, porque isso também gera renda. Ah, ok. Agora, quais são os riscos, secretário, que a gente estava comentando sobre isso? Muitas pessoas têm esses materiais em casa, estão lá quebrados, sem uso, e aí faz uma faxina, joga lá de qualquer jeito, descarta de qualquer maneira. Quais são os riscos para o meio ambiente? Pois é, o descarte incorreto, você não deve descartar isso junto com o lixo doméstico, nem descartar em qualquer lugar, local aí, que você ache que há um terreno baldio, uma beira de estrada, não. Por quê? Com certeza vai ocorrer uma degradação desse local, vai ter uma contaminação, pode ocorrer uma contaminação do solo, né, e além da poluição visual. Então, você traz para cá, a gente vai dar o destino correto para isso aí, evitando o acidente, evitando o acúmulo de coisas que vão degradar o meio ambiente. Secretário, as pessoas podem trazer aqui na rua Roberto Clark, 443, na Secretaria do Meio Ambiente, em que horários? Olha, nós começamos aqui às 7h30 e vamos até às 17h, com intervalo de uma hora para o almoço, que é das 11h30 às 13h. E vamos, durante essa semana toda, já com uma perspectiva de tocar para frente esse projeto, nós já estamos em contato com algumas empresas que trabalham com esse tipo de materiais para reciclagem e, com certeza, nós vamos conseguir aí fazer uma parceria e dar sequência nesse projeto. E, secretário, além desse projeto, durante essa semana, quais são as outras atividades que estão sendo desenvolvidas aqui em Birigui? Pois é, nós fazemos várias ações ao longo do ano. Essa semana nós estamos intensificando a ação de educação ambiental com palestras nas escolas, plantio de árvores com recuperação de algumas áreas verdes que estavam aí abandonadas, né? Então, nós estamos fazendo a recuperação dessas áreas. E também a distribuição de mudas de árvores para a calçada. Nós vamos hoje, a partir das 14h, no supermercado Bandeirantes, na loja 2, no Silvares, nós vamos fazer um ponto de distribuição de mudas lá. Isso a gente faz ao longo do ano também, uma vez por mês, mas essa semana nós vamos fazer hoje e sexta-feira. Ok, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Então, Sandro, a respeito do lixo eletrônico, que é o assunto que nós primordialmente estamos falando neste link, nessa participação, as pessoas podem trazer aqui na Secretaria do Meio Ambiente, na rua Roberto Clark 443. Nós vimos pessoas trazendo aqui. Então, é a maneira mais correta de descartar esse material que está parado, entulhado na casa de muita gente, viu, Sandro? É, e muitos outros municípios realizando esse tipo de ação durante a semana e que isso daí se estenda, né? É, é para todo ano, né? E que as pessoas também tenham consciência disso, da destinação correta dos materiais aí, porque jogar no meio ambiente, isso daí só vai trazer prejuízo para todos nós, inclusive para ela. Então, né, vamos lá, vamos cuidar do nosso planeta, de onde a gente vive, quer viver e quer deixar aí para os filhos, para os netos, bisnetos, né? Então, tem que ter esse cuidado, como a coleta seletiva, a reciclagem, que tem que ter incentivos, né, por parte do poder público. É muito importante essas políticas aí de conservação e preservação do meio ambiente. Muito obrigado, Flávio. Daqui a pouquinho você volta. Tem mais assuntos em destaque aqui no nosso programa. E agora nós vamos falar de política regional, os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Estou recebendo hoje ao vivo aqui no estúdio, meu amigo, Robson Risse. Tudo bem, Robson? Tudo jóia, meu amigo. Boa tarde já para você. Tudo bem? Quais foram os projetos, as discussões? Qual foi a pauta da sessão de ontem? Tá certo, meu amigo. Uma boa tarde a você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no jornalismo do SBT Interior. Meu amigo Sandro Pires, ontem foram votados aí oito projetos de lei. Um projeto de lei complementar em regime de urgência. Foram aprovados três projetos de lei do Executivo, concedendo auxílios financeiros e subvenções sociais, por meio de emendas parlamentares dos vereadores, que foram destinadas às associações e entidades sociais aqui de São José do Rio Preto. Na ordem do dia, foi aprovado no mérito o projeto de lei complementar do Executivo, que estabelece o bônus educador presente para o ano de 2024, tem direito ao bônus no valor de R$ 2.280,00, o professor que não apresentar falta ao longo do ano letivo. Outros cinco projetos de lei foram aprovados na sequência do Executivo, em segunda votação no mérito, projeto de lei que abre crédito especial destinado ao convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério da Justiça sobre a mobilidade urbana e segurança pública. Também aprovados no mérito os projetos da vereadora Cláudia de Juli, que é um projeto que cria a Semana do Lixo Zero, com ações que visam conscientizar a população sobre a destinação correta dos resíduos sólidos. Do vereador Coronel Jean Charles, é um projeto de lei que cria a Semana de Conscientização sobre a relação aos maus-tratos aos animais e a violência doméstica. Já em primeira votação pela legalidade, foram aprovados os projetos do vereador Paulo Paulera, que inclui o evento pré-carnaval do Bloco Redentora Folia, no calendário oficial do município. Do vereador Coronel Jean Charles, projeto que declara de utilidade pública, o projeto social Maria Peregrina. E esse, então, portanto, foi o resultado de todo o trabalho que é realizado toda terça-feira aqui em São José do Rio Preto, a partir das 14 horas. A população de São José do Rio Preto está convidada, pode ir lá. Se não, pode acompanhar também pelas redes sociais toda a tramitação dos projetos, o que foi protocolado, desde indicações, toda a comunidade que, às vezes, solicita algum trabalho para os vereadores, tem o portal da transparência. Então, é importante, meu amigo Sandro Pires, toda a população acompanhar. Eu sei que tem aí diversos projetos, alguns ali meritosos, né, que tem um destaque maior, mas, na realidade, eu sempre falo, população, não somente pelas redes sociais, mas entre no site da Câmara Municipal, portal de transparência, que está lá, tudo especificado. Meu amigo Sandro Pires, antes de encerrar aquele abraço especial, o pessoal do Jardim Soraia, que está te acompanhando. Olá, abraço. É impressionante, eu não preciso mais falar onde estou. O pessoal fala assim, ah, você está no SBT com o Sandro Pires. Olha que maravilha, né? Então, assim, muito obrigado pelo carinho, o pessoal da região central, também, todos os bairros adjacentes, os feirantes que estão sempre acompanhando, o pessoal também que vai lá às feiras, né, fazer ali aquelas comprenhas, sempre acompanhando aqui o teu trabalho e de toda a nossa competente equipe aqui do jornalismo. Tá certo. Óbvio, sonriso que está comendo bastante pastel e tomando garapa, né? É bom demais, né? Feijoada também, né? Feijoada. É um abraço. Feijoada com pimenta malagueta, meu Deus. Vai na feijoada e depois reclama da pimenta. Um abraço. É, Renatão. Agora um recado para você. Faça aqui. Tá certo. Vamos lá. Olha, pessoal, eu tenho uma super novidade para vocês. O evento Arte na Praça está de volta e vai ser imperdível neste Dia dos Namorados. A CIRP preparou uma programação incrível com muita música, teatro, artesanato e até um passeio de trenzinho pelo Centro Histórico. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Então anotem na agenda dia 8 de junho, das 10 da manhã até as 4 da tarde, na Praça Rui Barbosa, no Calçadão de Rio Preto. Vamos celebrar a data mais romântica do ano de um jeito especial, curtindo a cultura e a arte local. E que tal aproveitar para presentear seu amor com os produtos incríveis do comércio de Rio Preto? Comprando no comércio local, você ajuda a gerar empregos, fortalece a economia e ainda se diverte. Confira a programação completa em acirpiriopreto.com.br e não perca esta oportunidade única de passar um dia inesquecível com o seu amor. Rodeado de cultura, arte, muita alegria. O Arte na Praça é uma realização a CIRP e Secretaria de Cultura, Economia e Indústria. Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Muito bem, vamos lá, vamos seguindo. Tem mensagem? Tem o WhatsApp aí? Eu queria... Vamos lá, vamos mandar mensagem. Depois eu tenho uns alôs aí, eu tenho um recadinho, pessoal de Olímpia. Dércio Pereira Barreto, bom dia Sandro. Não perco nenhum dos seus programas. Manda um alô para a cidade. Alô Pereira Barreto, um abraço para vocês, audiência total aí. Tamo lá, tão firme e forte. Maria Regina de Arassatuba, bom dia Sandro Pires. Manda um feliz aniversário para o Padre Cláudio, aqui da paróquia Nossa Senhora, do bairro Jussara. Alô, Padre Cláudio, parabéns. Felicidades que Deus continue abençoando o Senhor, toda a comunidade aí. Rosana de Olímpia, boa tarde Sandro. Manda um abraço para todos aqui da cidade. Ô, Olímpia é minha terra, estou aí todos os dias. Um abraço carinhoso para vocês, um quebra-costel apertado. Valeu, Rosana. Quem mais? Jaqueline de Itanabi, boa tarde Sandro Pires. Manda um beijo. Um beijo, eu estou falando beijo, beijo. Eu não, é beijo para o meu irmão Selim e para o Baixada. Um abraço, Jaqueline de Itanabi. Também tem um abraço aqui para o pessoal de Olímpia. O aparecido, ô, seu aparecido. Aí do Ikegami de Olímpia. A esposa Marisa, o filho Marcelo, a Nora Camila, a sogra Adelaide e o netinho, que vai fazer dois aninhos, o Luca. Um abraço apertado em cada um da família aí, obrigado. Abraço também para o cabo UPM, Jean Carlos Beltramelo, instrutor do ProERD em Olímpia e o capitão UPM, Marlon de Assis Magro, comandante da 2ª Companhia do 33º Batalhão da PM do Interior. Aliás, é um recadinho hoje, vai ter a formatura do ProERD lá em Olímpia, a formatura de mais de 5 mil alunos da rede pública e privada de Olímpia que participaram do ProERD. É o Programa de Orientação, Prevenção e Resistência contra as Drogas, um importante programa aí desenvolvido em todo o Estado. O evento vai ser hoje, às 7h30 da noite, lá no Recinto Folclore de Olímpia. Está todo mundo convidado, viu? Parabéns à organização e participantes. Um abraço, Cabo Beltramelo, Olímpia. Meio dia, 7 minutos, daqui a pouquinho a gente volta. Uma boa notícia para os moradores de Rio Preto. As UBSs vão continuar com as noites preventivas de saúde. Em instantes, nós vamos falar como os pacientes fazem para agendar consultas e procedimentos. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta agora, meio dia, 10 minutos. A notícia que não para aqui no SBT Interior. Primeiro impacto interior. Olha, com o aumento de casos de coqueluche em países da Ásia e da Europa, o Ministério da Saúde fez um alerta importante para evitar o surto da doença também aqui no Brasil. A orientação para estados e municípios é intensificar a vacinação e fortalecer as ações de vigilância epidemiológica contra a doença infecciosa mais incomum e que causa crises de tosse e falta de ar. Veja a reportagem. O Rafael, está com a gente? O Rafael, eu pensei que fosse a reportagem. Bom, vai fazer a reportagem, vai trazer os destaques para a gente. Rafael Rodrigues, fala aí, meu irmão. Exatamente, Sandro. É uma doença que acomete adultos, mas principalmente as crianças, os bebês. E quem está aqui comigo, doutora Raquel Quaresma, que é pediatra e também vai esclarecer as nossas dúvidas. Qual é, na verdade, a principal maneira de prevenir a coqueluche? Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. A principal maneira é a imunização, que são as vacinas. Infelizmente, as primeiras vacinas são com 2, 4 e 6 e esses bebês ainda não estão imunizados. Então, eles vão fazer um outro reforço com 1 ano e 3 e ainda mais um segundo reforço com 4 anos. E o problema maior é que as visitas dos amigos, parentes nessa fase, normalmente a fase de transmissão é a fase catarral, que são as primeiras duas semanas aí, que parece um resfriado, uma gripezinha comum. E aí, algum adulto vai visitar esse bebê, que ainda não está imunizado e pode estar passando aí a coqueluche. E quais são os sintomas, assim, para os pais ficarem de olho, principalmente nessas crianças? É, aquele bebezinho que começou com uma febrinha, uma tosse, uma coriza. A gente está na época de bronquiolite, até começa a pensar em bronquiolite, né? E aí, esse quadro, ele persiste por umas duas semanas. Na sequência, a criança entra numa fase que a gente chama de paroxística, que é uma fase muito grave, que é a tosse comprida. Então, o bebê tosse, 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 começa a ficar roxo. Aí, ele faz um barulhinho que é do estreitamento da passagem de ar pela glote. Ele faz um barulho que a gente chama de guincho, que faz na inspiração, né? E esses quadros são possíveis, passíveis de ir para a intubação, UTI. Essa fase paroxística, às vezes, a criança tem 10 a 30 crises, desce em 24 horas. E as crianças vão para tubo, ficam internadas por até seis semanas. A gente percebe que a única causa, praticamente, é a vacinação. E, ainda mais, esse quadro que a senhora nos disse, que, inclusive, é muito triste, né? De se ver um bebê nessa situação, pode ser agravado e levar à morte, né? Exato. Esses bebês, eles podem fazer crise convulsiva, eles começam a vomitar, desidratam. A criança fica com o olho barejado, fica com o olho vermelho. Esses quadros são muito graves. Então, eu costumo falar para as famílias, a gente nunca sabe quem que a gente está recebendo para visitar o bebê. Às vezes, a pessoa acha que não está. E essa fase aí, que é a catarral, que são os primeiros dias, é a fase que mais transmite. Então, bota a culpa no pediatra. Vamos controlar as visitas do... Assim, um ninho familiar, que eu digo que é pai, mãe, avô, avô, aí tudo bem. Agora, muita gente visitando a criança é um risco desnecessário, né? E vamos lembrar da vacinação. Só está voltando coqueluche, por quê? Porque a taxa de todas as vacinas está caindo no país. Perfeito. Muito obrigado, então, doutora Raquel. Sandro, segundo o levantamento aí do Ministério da Saúde, a nossa taxa de vacinação contra a coqueluche ficou abaixo dos 95%, que é o número indicado pela Organização Mundial da Saúde. Então, como a doutora disse, por conta dessa baixa procura vacinal, é que a doença está voltando e está assolando. Como ela disse, leve os seus filhos para se vacinarem, para serem vacinados. Não esqueça de cumprir o calendário das vacinas, que também é muito importante, já que a coqueluche precisa de reforços ao longo do calendário. E evite as visitas desnecessárias, principalmente enquanto o bebê, a criança, não está 100% imunizado. Tem que respeitar esse momento aí de preservação. E muitas vezes, você falou que a vacinação está abaixo do recomendado. Muitas vezes, essa pessoa que não levou a criança para vacinar é aquela pessoa que se expõe mais, que não respeita aí o período de não visitação da criança. Então, vamos ter consciência, a doutora falou muito bem aí sobre sintomas, sobre os riscos. É importante a pessoa se prevenir, levar a criança para vacinar, tomar muito cuidado. Muito obrigado, Rafa. A gente continua falando de saúde, porque as noites preventivas de saúde aqui em Rio Preto continuam em junho. É uma boa notícia, né? Sempre que tem aí ações para cuidar da população. Ao longo do mês, cada uma das 29 UBSs da cidade vai funcionar no período noturno para atender a população. Então, a Joyce Cremonese volta agora aqui no programa com mais informações para a gente a respeito disso. Joyce? Sandro, as unidades básicas de saúde aqui de São José do Rio Preto, durante o mês de junho, vão permanecer, então, abertas, né? Nesse mutirão noturno, das 5 até as 8 da noite, algumas das 5 até as 7 da noite. Ao todo, são 29 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade e, para participar, a população precisa ir antes até essa UBS para fazer um agendamento. Porque serão feitos exames, consultas. Então, para que tudo seja organizado, as pessoas não fiquem lá esperando muito tempo, então, precisa ser feito um agendamento. Para isso, é só procurar a unidade básica de saúde mais próxima do seu bairro, ver ali o que você precisa fazer e, então, faz esse agendamento e você pode ter acesso a essas consultas e exames no período noturno. Para a gente ter uma ideia, só no mês de maio, esse mutirão atendeu quase 700 pessoas. Então, realmente é importante. Tem muita gente que trabalha durante o dia, não tem tempo, né? Para ir até uma unidade básica de saúde, esperar lá o tempo necessário para poder passar pelo médico. Então, é uma oportunidade específica para essa população. Hoje, estão abertas até aí às 7 e 8 da noite a unidade básica de saúde do Fraternidade e do Maria Lúcia. Já no dia 10 de junho, que dá tempo, então, para as pessoas se organizarem, estarão abertas as unidades do Jardim Simões, sem nascer, até às 7 da noite e a UBS do Vetorazo até às 8 da noite. Então, essas duas unidades no próximo dia 10 de junho. Então, quem tem interesse, é só ir até a unidade, fazer o seu agendamento e aguardar, então, né? A data certinha em que a unidade vai estar aberta no período noturno. Saúde não é brincadeira. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né, Sando? Com certeza. Eu defendo que esse tipo de mutirão, de ação aí, no período da noite, trabalhando a prevenção, diagnóstico precoce de várias doenças, acompanhando a população. Isso daí tinha que ser ininterruptamente, tinha que existir realmente. Aliás, várias cidades aqui da região já adotaram a saúde preventiva 24 horas, porque é importante isso daí, tem que ter, né, desafoga o sistema de urgência, emergência e previne casos futuros ou agravamento de doenças. Por isso, é muito importante realmente esse trabalho, né, até porque muita gente aí durante o dia está na luta e a gente sabe como está difícil conseguir emprego, né? Quando a pessoa tem, muitas vezes ela deixa de se cuidar para manter o emprego. Essa é uma verdade. Está difícil, a pessoa pensa, fala, eu vou no médio? Não, não vou. Aí a coisa vai se agravando. Então, é importante essa abertura, né, noturna aí desses postos de saúde. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela pode voltar, porque você sabe que aqui a notícia não para, né? Somos os caçadores de notícias. Agora um recado para você. Quer se qualificar profissionalmente e sem gastar muito? Aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e descubra como a Unicesumar pode ajudar você. Na Unicesumar o vestibular é totalmente gratuito e sem taxa de matrícula e você ainda aproveita a primeira mensalidade a partir de R$ 9,90 e até 60% de desconto nas demais em cursos selecionados, como agronomia, engenharia elétrica, design de interiores e muito mais. Além disso, como aluno da Unicesumar, você acessa aulas, atividades e material didático do seu celular por meio de um aplicativo exclusivo, o Unicesumar Studio App. E o melhor, com internet gratuita, garanta sua vaga agora e aproveite os benefícios de estudar na Universidade Nota Máxima do MEC. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela para falar com um consultor da Unicesumar e saber mais. Unicesumar! Meio dia, 19 minutos, rápido intervalo. Continuo com você nas redes sociais. Vai lá, arroba Sandro Pires da TV no Instagram, no Facebook também. É só me procurar, procura o que você acha. Ainda hoje, Votuporanga decidiu prorrogar o atendimento no Dengário, por causa dos números da doença. A gente sabe, né? Votuporanga vive uma epidemia, infelizmente, com mortes. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Até já! Meio dia, 22 minutos e estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. E um estudo feito pelo CEE, que é o principal órgão de contratações de estagiários da América Latina, mostra que o Estado de São Paulo tem grande destaque nesse tipo de contratação no Brasil. A diferença para outras regiões do país é de quase 200 mil contratações. Segundo especialistas, as grandes empresas do nosso Estado dão oportunidades para os mais jovens e eles estão aproveitando as chances. Acompanhe. Organizar os itens no almoxarifado já virou costume para Isabela. Ela é estagiária no setor de Segurança e Medicina do Trabalho desse supermercado, em Araçatuba. A estudante já está no segundo estágio dela. Tem bastante áreas, só não tem áreas que às vezes sejam remuneradas. Aqui a gente está até com uma vaga em aberto, precisando. Onde eu fiz era aprendiz, então era uma remuneração baixa e não era demonstrando tanto da área. Aqui está sendo uma experiência totalmente diferente, porque eu tenho mais livre acesso para saber das coisas, para aprender mais. Entre todos os estados do Brasil, São Paulo é o maior em número de estagiários ativos, com quase 230 mil estudantes. Na sequência vem a Bahia, com 38 mil. A diferença do primeiro para o segundo lugar é de 191 mil estagiários. O levantamento foi feito pelo CEE, que é o principal órgão de contratações de jovens da América Latina. Segundo a pesquisa, a área que mais emprega estagiários é a de administração. Em segundo lugar, aparece a educação, seguida da área jurídica, da contabilidade e do marketing. O crescimento econômico das empresas de São Paulo justifica o alto número de contratações. Além disso, os estudantes estão mais bem capacitados. As empresas aqui no estado de São Paulo, eles já estão acostumados sobre a vantagem de se contratar um estagiário. E a maior concentração também, eu creio, que na economia aqui do país está concentrada aqui no estado de São Paulo. Então, seria essas empresas que já estão acostumadas com essas aberturas, dessas oportunidades, que entendem já que o programa de estágio é muito vantajoso para a empresa, não só para a empresa, mas para o estudante também, como formação. A Etienne é analista de RH, na empresa onde a Isabela trabalha. A estagiária teve que mandar bem na entrevista, porque a concorrência é alta. Nós temos o contrato, e aí quando finaliza a gente já busca outras pessoas para estar entrando e encontrando essa oportunidade. Nós temos grande busca, nós recebemos por dia muitos currículos de estagiários que mandam buscando essa oportunidade. Para quem sonha com uma colocação, a dica é conferir diariamente se há vagas disponíveis em sites de estágios e manter sempre um bom currículo. É importante que o estudante, caso ele não tenha cadastro, fazer o cadastro no nosso site, que é ce.org.br. Caso ele tenha já cadastro, é importante que eles façam a atualização, porque assim conseguimos encontrá-los quando nós temos as oportunidades de estágio. É, não espere se formar, faça o estágio, é bom demais. Mas, repetindo então, o site do CEE, para quem procura por uma vaga de estágio, é o ce.org.br. Boa sorte. Isso daí é bom para a empresa, que está formando uma pessoa, de repente, dependendo da habilidade, do jeito dela, pode permanecer. E é bom para o estudante, quem aqui da equipe já foi estagiário? Eu já fui. Fui estagiário em banco, fui estagiário dentro de jornalismo também. Vocês já foram, Carla? Já foi? Estagiária? Tem várias pessoas que hoje permanecem no mercado, tem pessoas que entram como estagiárias e chegam à presidência de uma empresa. Então, é importante realmente, o estágio abre portas e as empresas têm que incentivar isso e motivar o estágio. E olha, a alfabetização é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. No Noroeste e Oeste Paulista, as três maiores cidades, São José do Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente, registraram índices de alfabetização acima das médias estadual e federal. Acompanhe. Alfabeto espalhado na mesa. É hora de aprender a formar as palavras. Depois, é na lousa, junto com a professora, que as letras ganham sentido. E o que eu preciso, será, do Fernando, para ficar chato? O C, H, U, U, A. As atividades fazem parte do processo de alfabetização da Escola Municipal Ezequiel Ramos, em Rio Preto. Aos seis anos de idade, os alunos já conseguem escrever. Muito legal. Aprendo a escrever. O que você já sabe escrever? Escrever? Meu nome inteiro. Quais palavras você já consegue escrever? É, fogão, frango. É legal escrever? Você gosta de escrever? Sim. Segundo a professora, o resultado em sala de aula tem sido positivo. Resultados muito potentes, principalmente porque nós utilizamos agrupamentos produtivos para que eles façam as trocas entre si e, o mais importante, as intervenções do professor, que levam essas crianças a refletir sobre a leitura, sobre a escrita e a desenvolver dentro desse processo. Os dados do censo do IBGE mostram que São José do Rio Preto atingiu 97,84% de alfabetização. Os números superam a média estadual, que ficou em 96,89%, e a média nacional, que atingiu 93%. No interior paulista, Rio Preto se destaca como líder nesse ranking, mas Arassatuba e Presidente Prudente também estão acima das médias, com 97,4% e 97,54%, respectivamente. Para atingir essa colocação e formular as atividades, avaliações diagnósticas foram realizadas desde o segundo semestre de 2021, ações essenciais para identificar e atender as necessidades dos estudantes. Hoje temos um contrato com a VUNESP, a VUNESP nos oferece habilidades, a partir da seleção dessas habilidades é formulada a prova e a gente consegue chegar aluno por aluno. Então hoje, se eu entro numa escola, eu sei o que o Gustavo do segundo ano sabe nessa avaliação e que habilidades eu preciso trabalhar para que ele avance. O investimento em diversas frentes de ensino também contribuiu para os resultados positivos. Em 2021, 2022, nós tivemos um índice de matemática que a gente viu que precisaria de maior investimento. A partir daí, levamos para as nossas formações um especialista, um professor especialista em matemática, principalmente nos anos finais. E hoje, nós estamos com toda a equipe de formação trabalhando um acompanhamento com pequenos grupos matemática e indo para a escola também fazendo esse acompanhamento. O investimento é muito grande com materiais, foi muito grande nesses últimos anos, está sendo ainda. E tudo isso para que a criança tenha mais recursos, para que o professor tenha mais recursos, para tudo isso chegar ao aluno. Gente, um recadinho muito especial para vocês, inscrições abertas para o vestibular de inverno, reserva de vagas do curso de medicina da Unifadra Dracena, faculdade mantida pela Fundec. E aqui no estúdio, eu converso com o Fernando Nunes, que traz mais informações para a gente. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Exatamente, Sandro. Um abraço para você que está ligado aí no Primeiro Impacto do SBT. É um prazer estar aqui falando para centenas de municípios. Um momento muito especial da nossa fundação, né, Sandro? A Fundação Dracena de Educação e Cultura, Fundec. 56 anos, uma das principais fundações educacionais do Estado de São Paulo. Tem vários cursos superiores, análise e desenvolvimento de sistemas, enfermagem, educação física, psicologia. E o curso de medicina, atraindo pessoas de todo o território nacional. Você vê imagens aí da estrutura do nosso curso de medicina. Investimos muito, laboratórios com equipamentos de última geração. E você que está ligado aí no SBT, é o nosso convidado para participar, Sandro, desse vestibular, que é reserva de vagas para a nova turma de medicina 2025. Então, oportunidade, você que quer medicina, inscrições abertas pelo portal da VUNESP, no vunesp.com.br. Vou explicar como funciona esse processo. Você que fez o Enem, a sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio, pode garantir vaga na próxima turma de medicina da Unifadra de Dracena. Então, você presta o vestibular agora pelo Enem. Se você for classificado e aprovado, faz matrícula e começa conosco na nova turma de medicina 2025, da Unifadra, mantida pela Fundex, Sandro. A oportunidade é agora. Faça já a sua inscrição no portal da VUNESP, vunesp.com.br. Informações também através do telefone. Anote aí, 183821-9004. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. Então, tem que correr, não é verdade? Exatamente. 16 de julho, 40 vagas. Vestibular de medicina Unifadra, mantida pela Fundex. Reserva de vagas para 2025. E olha, Sandro, falando de Dracena, uma cidade super acolhedora, né? A cidade pujante, comércio forte, a nossa comunidade recebendo os alunos de todo o Brasil. Então, você é o nosso convidado, quer conhecer um pouco mais sobre a nossa fundação, os nossos cursos superiores, é só você acessar também o fundec.edu.br. A nossa equipe está trabalhando, quero mandar um abraço especial a todo mundo que está ligado aí no SBT, de todas as regiões aí do Sinal do SBT, especialmente na região lá da nossa querida Alta Paulista. Então, ligue 1838219004, Medicina é na Unifadra de Dracena Santos. Se inscreva, obrigado, Fernando. Forte abraço. Abraço. Maravilha, e a gente vai dando sequência com o Primeiro Impacto Interior. Tem mensagens aí? O pessoal que está mandando, obrigado, viu? Silvio de Prudente, na hora do almoço, sempre ligado nas notícias do Primeiro Impacto Interior. Sandro, estamos juntos, valeu. Silvio, um abraço para vocês. Quem mais? Mário Dutra, de Martinópolis. Hoje temos carne de porco temperada com vinho, orégano, chimichurri. Como que falo isso daqui, hein? Chimichurri. É isso, Carla? É chimichurri? Chimichurri? Batata e cebola, direto ao forno. Eu não sei falar, eu sei comer. Comer, eu sei. Dá para perceber, né? Vamos lá. Quem mais? Um abraço, Mário. Conhece o Mário? É, Natão? Sabrina, de Arassatuba. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço para o meu esposo Mário. Ó, outro Mário. Está cheio de Mário aqui. Que está meio longe da gente, viajando a trabalho. Uma ótima semana para nós. Um abraço. Valeu, Sabrina. Toda a família aí. Felicidades para vocês. Arassatuba, em peso, assistindo a gente. Meio-dia, 34 minutos. Você também daqui de Rio Preto, da nossa região. Estamos juntos. Estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios do SBT Interior, em São José do Rio Preto, para levar a notícia para você, tá bom? Depois do intervalo, nos primeiros cinco meses do ano, o Brasil confirmou mais de 3 milhões e 300 mil casos de dengue. Um dos maiores surtos da doença no país e na nossa região. Os números também assustam. São destaque daqui a pouquinho. A gente traz esses dados para você. Até já. Meio-dia, 37 minutos. Manda um abraço aqui para a dona Maria Bergamini, lá de Junqueirópolis, mãe da Nideia. Mandou aqui uma mensagem, falou que assiste a gente todos os dias. Obrigado, um beijo no coração, viu? Meio-dia, 38 minutos. A Polícia Federal está fazendo uma mega operação contra uma organização criminosa suspeita de grilagem de terras públicas e outras fraudes ambientais. A quadrilha é investigada por falsificar documentos para tomar posse de terras na Amazônia. A organização é suspeita de movimentar cerca de 180 milhões de reais com a venda de crédito de carbono de áreas invadidas que pertencem à União. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. É destaque aqui no Primeiro Impacto Interior. É notícia que está chegando agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para vocês que estão acompanhando a gente. Permaneça aqui, tá bom? Agora a gente fala sobre saúde, sobre uma doença ou três doenças, pelo menos, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Porque nos primeiros cinco meses do ano o Brasil confirmou mais de 3 milhões e 300 mil casos de dengue. É um dos maiores surtos da doença no país. A gente tem que destacar essa informação porque aqui na nossa região tem muitas cidades que vivem uma epidemia. Recentemente a gente trouxe aí o número de mortes em cidades da nossa região. Então a gente sempre tem que alertar a população para cuidar do seu ambiente aí, preservar o meio ambiente, os potes ali, ter cuidado para não armazenar água, para não proliferar aí o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Vamos voltar agora a falar a respeito da operação da Polícia Federal. Quem está aí para trazer informações envolve a grilagem de terras, falsificação de documentos. Está aqui Rafael Rodrigues trazendo a informação para a gente. Quais são os detalhes, Rafa? Tivemos um problema aí no áudio do Rafael? A gente já vai acertar isso daí porque a notícia que chegou agora é um assunto sério, grave, que envolve aqui a nossa região. Então a gente traz para vocês que estão acompanhando a gente nesta tarde de quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo para você, você sabe, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, com a notícia da nossa região, a notícia que envolve a nossa região. E olha, quem que eu vou chamar agora? O Rafael está posicionado aqui, acertamos o áudio. Quais são as informações, Rafa? Exatamente, Sandro. A gente chegou agora aí, não faz nem cinco minutos que nós chegamos aqui na Polícia Federal, em Arassatuba, e nós acompanhamos, inclusive, a pessoa que foi presa, né? Um homem foi preso por essa operação Greenwashing, onde mandados de busca e apreensão, 76 no total, foram cumpridos aí em vários estados do Brasil, no Amazonas, no Pará, no Ceará, no Paraná e aqui em São Paulo. Inclusive, a suspeita da Polícia Federal é de que os chefes dessa organização sejam daqui de Arassatuba. Um homem foi preso, repetindo a informação, e o outro segue foragido, a Polícia Federal ainda faz busca. Sandro, ao todo, eles são suspeitos aí de vender cerca de 180 milhões de reais em créditos de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente, né? A Polícia Federal deflagrou essa operação hoje, que é o Dia Mundial aí do Meio Ambiente, Sandro. Inclusive, eles também fizeram um sequestro de bens avaliado aí em mais de 1 bilhão e 600 mil reais. Até mesmo aeronaves foram sequestradas aqui em Arassatuba, né? O sequestro de bens é quando a Polícia Federal vai lá e apreende esse bem para que ele seja colocado como prova no processo e tudo mais. Nós aguardamos aqui para ver se alguém, algum representante, algum delegado da Polícia Federal pode falar com a nossa equipe para poder dar mais algumas informações, claro, informações aí que não atrapalhem o andamento das investigações. Seguimos aqui a qualquer novidade, eu posso voltar, Sandro, é só você me chamar. Ok, então, Rafa. É muito importante a gente falar sobre isso, principalmente nessa Semana do Meio Ambiente, desencadeando aí essa operação, algo tão sério, tão importante para a gente falar aí, que envolve a grilagem de terras, que tem plantações, tem árvores lá e envolve o crédito de carbono, né, comercialização aí irregular desses títulos, né? A gente continua acompanhando qualquer informação a gente traz para o pessoal de casa. Muito obrigado, qualquer coisa você me chama aqui, tá bom? Então, até uma e pouco aqui no ar. Olha, o atendimento do ambulatório de dengue continua em Votoporanga. A previsão era de que o dengário funcionasse até o fim de maio, mas por conta do aumento no número de casos da doença, a Secretaria de Saúde decidiu manter a unidade com portas abertas. Quem vai trazer essas informações é a Melissa Alcântara. Quem deve procurar o ambulatório, né, e qual o horário de funcionamento? Boa tarde, Melissa. Oi, Sandro, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, Sandro, essa unidade que começou a realizar o atendimento lá em março, atende exclusivamente pacientes aí com sintomas de dengue, ou seja, febre, dor de cabeça, fraqueza, dor no corpo. Então, essas pessoas devem se dirigir até esse ambulatório, que funciona ali no consultório Dona Nina, bastante conhecido pela população de Votoporanga, e fica bem ao lado do Hospital do Pozo Bão. O horário de atendimento é das sete da manhã até a meia-noite, todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. Pacientes, então, têm atendimento com toda a estrutura necessária de hidratação e também observação. No local, são disponibilizadas equipes aí de médicos e enfermeiros com foco para esse tipo de atendimento, que muitas vezes o paciente reclama, não é, Sandro? Que vai a uma unidade de saúde comum e, às vezes, o médico tem aquele olhar amplo, geral. Nesse caso, não. O médico já vai atender com foco na dengue, realizando exames, atenção especial para quem está com sintomas da doença. Nos três primeiros meses de funcionamento, foram realizadas aí mais de 12.600 consultas. E a previsão agora é de que o dengário fique aberto até o final deste mês. Votuporanga tem, até o momento, 4.702 casos positivos de dengue. 11 desses casos do tipo 3, que a gente já fez aqui várias reportagens, falando que há mais de 10 anos esse tipo não circulava na região, foi identificado, então, 11 desses casos do tipo 3. 7 pessoas morreram na cidade, vítimas da doença este ano. E a gente já está, não é, Sandro? Num período aí de pouca chuva, temperaturas mais amenas, mas, mesmo assim, o número de casos continua preocupando as autoridades de saúde. Então, a gente não cansa de fazer aquele alerta para a população para tomarem os devidos cuidados com relação aos criadouros do mosquito, fazer aquele check-up no quintal e também dentro de casa, porque sem água parada não tem mosquito, sem mosquito não tem doença. Sandro? É, os especialistas, né, estavam aí prevendo, há uma diminuição do número de casos, mas, né, mesmo com o tempo mais fresco aí, diminuição de chuvas, mas os casos continuam aparecendo, então, é importante toda a prevenção aí por parte da população. Não podemos relaxar nesse momento. Obrigado, Melissa, pelas suas informações. Recadinho para você. No Arraiá de Ofertas Rondon, presta atenção. Ah, no Arraiá de Ofertas Rondon, seu carrinho sai cheio de economia e qualidade, ofertas arrasadoras e produtos selecionados. Confira agora mesmo o que o Supermercados Rondon preparou para você e sua família. Vários setores com preços arrasadores. Venha aproveitar. O Arraiá do Rondon está tudo de bom. Super ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Pepino caipira, abóbora paulista madura ou limão ou granel, 1,88. Batata doce ou berengela granel, 1,98. Mandioca com casca ou cabochá inteira, 2,48. Chuchu ou repolho verde, 2,98. Pernil suíno com couro e osso ou paleta suína com couro e osso, 7,98. Não fique de fora dessa festança de descontos. Venha aproveitar o Arraiá de Ofertas Rondon. Gostou das ofertas? Então corra e aproveite essas ofertas incríveis do Arraiá Rondon. Rápido intervalo comercial. Agora, meio-dia, 47 minutos. Em instantes, a gente vai falar sobre festas, sobre o lançamento do Rio Preto Country Bus. Uma festa muito bacana que reuniu imprensa, empresários e várias personalidades. O pessoal apresentou aí a grade de shows, as atrações desse rodeio que vai ser de 10 a 14 de julho. Não perca, daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Meio-dia, 52 minutos. A gente continua com a notícia aqui no SBT Interior. Nos primeiros cinco meses do ano, o Brasil confirmou mais de 3 milhões e 300 mil casos de dengue. Um dos maiores surtos da doença no país. Agora, a gente viu há pouco, a cidade mantendo aí dengue para atender a população. Infelizmente, a dengue ainda persiste. E, além dos 111 mil casos de chikungunya e 372 de zika vírus espalhados pelo país. Olha, é muito caso. Esses números nacionais, muito altos, refletiram também aqui na nossa região. E, por isso, é muito importante saber a diferença dos sintomas destas doenças. Quem fala com a gente, mais uma vez, é o Flávio Zani, que traz todos os detalhes, né? Com a importância até de diferenciar, né, Zani? Pois é, Sandro. A gente está falando de dengue, chikungunya e zika vírus. Que são três doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. Aedes aegypti contaminado. E, realmente, os sintomas são muito parecidos. Por isso que a gente vai ouvir agora o Dr. Igor Pressinotti, que é infectologista. E vai nos dar informações sobre a diferenciação desses sintomas, doutor. Primeiro, a respeito da dengue. E quais são os sintomas da dengue? Uma ótima tarde. Boa tarde. Então, são realmente doenças muito semelhantes, transmitidas pelo mesmo vetor. E, com sintomas, eles meio que se confundem, né? Nós temos, em ambos, a febre, a dor atrás do olho, uma dor no corpo muito forte, a artralgia. Só que aí, a partir, um vermelhidão no corpo, e aí elas acabam se diferenciando, né? A zika tem como característica ser um pouquinho mais leve. A chikungunya, ela dá uma dor mais importante. E o dengue é o que mais nos preocupa, porque ele tem o maior potencial de letalidade. Então, a gente pode dizer que dessas três doenças, a dengue é aquela que a gente precisa ficar mais atenta, porque ela pode levar à morte? Sim, das três, a que tem maior potencial de letalidade, e é um potencial evitável, se bem tratado, é o dengue. Então, quando um médico, um profissional de saúde, entra em contato com o paciente com esses sintomas, que confundem os três, a orientação é, trate como se fosse dengue, porque você evita que esse paciente possa vir a ter complicações. Então, dos três, o mais grave, que o mais potencialmente letal é a dengue. E os três podem causar algum tipo de sequela? A zika, chikungunya e dengue? Então, o dengue, ele é autolimitado, né? Se você não passou por aquela fase crítica, você acaba recuperando 100%. O zika, a nossa maior preocupação são as gestantes, porque a gente já tem aí, na literatura, já é comprovado que há um potencial de má formação fetal, das crianças nascerem com microcefalia. Então, Thaís, se você é gestante, use o repelente nessa época do ano, é quase que uma obrigação, vai fazer parte da cesta básica da gestante o repelente. E o chikungunya, o maior problema dele é que a dor é muito importante, né? O paciente realmente não consegue trabalhar e ele pode se cronificar. Então, eu tenho pacientes com chikungunya que mesmo seis meses após a doença, ele continua com muita dor, muita artrite. Então, esse é o problema do chikungunya, essa sequela aí de dores. E o tratamento é parecido para as três também? Não, é aquilo. Na fase aguda, os três a gente tem que tratar como se fosse dengue, que são analgésicos, antitérmicos e hidratação vigorosa, uma hidratação importante. Então, esse é o tratamento para os três. E na eventualidade do chikungunya, se ele saiu dessa fase aguda e ficou crônico, aí você vai ter que fazer o tratamento da artrite, que são medicamentos específicos aí. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Então, Sandro, olha só, a gente fala de dengue, chikungunya e zika, três doenças causadas pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. Então, a orientação que a gente sempre tem que passar para a população é eliminar esses criadouros da melhor maneira, tirar o que for possível de casa e ficar de olho, porque olha só os transtornos que esse mosquito tão pequenininho pode causar na nossa saúde. A gente volta com você. Tá ok, pode matar, inclusive, né? Muito obrigado, Zani, pelas suas informações. Agora eu quero falar com você, que ama bichinhos. Ah, você também gosta de bichinhos? Então, olha que notícia boa eu tenho para você, é o Campanheiro em Birigui. Será neste domingo, dia 9 de junho, a partir das 8h30 da manhã, na Praça Doutor Gama. Brinquedos infláveis, vai ter pipoca, algodão doce, orientação sobre vacinação e castração de pets, serviços de saúde para toda a população, concurso pet nas categorias maior e menor cão, animal mais parecido com o tutor, melhor fantasia e animal mais exótico. Ainda terá apresentação de banda, da banda Assimetria, DJ Bela Camargo, Luiz Ney e Mário Bonfim, e a turma de As Aventuras de Nick, um evento do SBT Interior, com os apoios de Prefeitura de Birigui, Água Ibirá, Associação Comercial de Birigui e Etec Birigui. E, patrocínio, UNA, OK Telecom e Cobase. Não vai perder, coloque aí na sua agenda, será dia 9 de junho. É diversão para toda a família, Campanheiro! Ah, vai estar lá, hein? E olha, o Rio Preto Country Bulls chegou à sua 26ª edição com muitas novidades. Vai ser do dia 10 a 14 de julho, no Recinto de Exposições de Rio Preto. Será um palco de uma das maiores festas de rodeio do país. E ontem teve o lançamento, confira. Uma noite de lançamento cheia de expectativas, marcou o início da jornada para mais uma edição do Rio Preto Country Bulls. O evento, que completa 26 anos, promete surpreender com uma estrutura ainda mais imponente. O Megapalco, uma das principais atrações, mede 65 metros de largura por 22 metros de altura, com mais de mil metros quadrados de painéis de LED e um sistema de iluminação de última geração. Cada vez mais deixando aquele palco mais bonito, se onde vai parar, né? A festa está muito bonita e cada vez mais a gente tentando dar mais conforto para as pessoas, segurança para as famílias. O que eu falo, o Rio Preto Country Bulls é uma festa para a família. Nesta edição, a divisão da montaria em touros será em três competições diferentes. O tirateima entre touros de genética da Companhia Paulo Emílio e jovens talentos da equipe Rosetta será um dos destaques. Contributos entre os três melhores rodeios do Brasil. Todo mundo fala de Barretos. Barretos, bacana, capital, cana do Brasil, o maior respeito. Só que o local que mais tem calbóis, profissionais de rodeio, é a região de Rio Preto, o 017 que a gente fala aqui. Então é um rodeio de muita referência no Brasil. Os calbóis chegarem a montar no caltrebus, tem uma seletiva antes. São mais de 30 etapas antes para chegar no caltrebus, para se classificarem, para estar montando aqui, disputando mais de 100 mil reais em prendas esse ano aí. E o campeão do rodeio em touros, o campeão do Titano Cowboy, leva um bônus de 50 mil reais. E as novidades não param por aí. O evento contará também com o rodeio em cavalos, prova dos três tambores e laço em duplas. Toda a festa será promovida com energia sustentável, garantindo a compensação das emissões de carbono. A gente faz um cálculo de toda a energia elétrica que seria consumida no evento. Em cima desse cálculo, a gente vê quanto que seria emitido de carbono e faz a compensação através de uma certificação internacional. É sempre importante trazer essa parte de sustentabilidade, com responsabilidade social e ajudar o entorno aqui, toda a cultura, a população, todo mundo. Além disso, o impacto na economia local é significativo, com geração de empregos e movimentação do comércio, um evento que também atrai investimentos de empresas da cidade. O evento em si é maravilhoso, é muito bem preparado, tem shows maravilhosos. A ideia do rodeio em si é muito bacana, é um circuito internacional. Então, nós juntamos todas essas ideias de atingir o público em geral do Noroeste Paulista com o nosso projeto de expansão, porque nós temos projetos também na região metropolitana e também Catanduva e outros lugares. Trouxemos isso para cá para estarmos parceiros nesse evento. A programação musical também promete agitar o público. Grandes nomes como Mato Grosso e Matias, Guilherme e Benuto, Bruno e Marrone, Lá o Ana Prado, Ana Castela, entre outros artistas, como Pedro, Paulo e Alex, que vão se apresentar na Quarta Solidária, em prol do Hospital de Base. Esse ano a gente tem uma novidade, que a gente quis atingir todos os públicos, SUS, Particular, Convênio, pessoa jovem, pessoa velha, Rio Preto e região, que são a parte dos transplantes, né? Que é uma nova vida, uma nova fase, e que é tudo que essa festa mais solidária e mais bonita do país tem presente onde está. As novinhas tão sensacionais, as novinhas tão sensacionais, estribuindo gostosa, aprendendo legal, crescendo gostosa. Bacana, olha, de 10 a 14 de julho, o Rio Preto Country Bulls promete ser um evento inesquecível, e para mais informações e compra de ingressos, acesse o site countrybulls.com.br. Obrigado, Paulo Emílio, pelo convite. Ontem eu estive lá prestigiando. Importante, festa top mesmo. E vamos estar lá no Rio Preto Country Bulls, com certeza. Agora, uma e dois. Eu queria agradecer a audiência dessa quarta-feira. Muito obrigado. É que abraço carinhoso em cada um de vocês. Termina aqui o primeiro Impacto Interior. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã. Tá bom? Tchau, boa quarta! Música 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 Música